A SEU de Chopinzinho voltou aos trabalhos há um mês. Neste momento, o foco é a Copa Chopinzinho de Futsal, que ganhou um novo formato este ano. Nas edições anteriores, em 30 dias, com equipes de diversos níveis técnicos, o torneio de 2020 será jogado em apenas 5 dias. Faz parte da pré-temporada para as equipes e serve como uma preparação e ajustes no olhar dos técnicos para as competições oficiais. A gente está fazendo esse campeonato, a Copa Chopinzinho, para uma preparação para o Campeonato Paranaense, que é o maior objetivo nosso. O ala-direita Ian foi campeão com a equipe em 2019. 2020, uma nova fase. Bastante cobrança por bons resultados, mas o fato da equipe ter uma base boa do ano passado, somando as experiências dos que chegaram, serão importantes para chegar aos propósitos. A gente sabe que este ano vai ser totalmente diferente, que a gente veio de uma prata para jogar uma ouro, mas tem vários jogadores do nosso time experiente, já jogou ouro, já jogou liga, então a gente sabe da extrema importância que vai ser este ano. Cobrança a gente sabe que vai ter igual, mas tem a cabeça no lugar para fazer um bom ano, e se Deus quiser conquistar nossos objetivos, que vai ser bastante importante este ano. O goleiro Luan sabe que bastante trabalho é fundamental, principalmente neste período preparatório. A expectativa é boa, a gente vem em uma crescente durante este mês, ganhando preparação melhor, evoluindo. A gente teve dois amistosos, com o Tomara Chau, e agora a gente tem essa competição aqui em casa, então a gente quer fazer um bom papel, executar bem o trabalho. Os goleiros fazem treinos específicos, preparação necessária. Nós treinamos, geralmente, meia hora, 45 minutos, chega até uma hora, às vezes faz dois períodos até, para tentar alcançar a intensidade de um jogo mesmo. Neste ano, a Copa Chopinzinho terá seis equipes. E as equipes participantes são elas, Joaçaba, Acel, Atlântico de Erechim, dois vizinhos, Pato e o Marreco. Haverá premiação de 15 mil reais para o campeão e 7 mil para o vice-campeão. Premiação para artilheiro e goleiro menos vazado. A competição será dividida em dois grupos de três times que se enfrentam entre si, dentro das respectivas chaves. Os dois melhores vão para as semifinais, depois final. A gente também montou uma equipe muito qualificada, esperamos dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, fazer um grande jogo aí e, quem sabe, sair com resultado positivo. O público vai vir, vai apoiar, a gente sabe que o fator casa é bem bacana. Tem o time da cidade, sabemos que também virá torcida de outras cidades, das outras equipes, mas acredito que vai ser uma grande competição.